Nesse dia eu vou fazer os desenhos bons que foram cancelados parte 4 Lembrando que as 3 primeiras partes estão na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá Justiça Jovem, começando com o desenho que foi cancelado, mas acabou voltando Vamos lá, quando Justiça Jovem saiu pela primeira vez, ele acabou sendo cancelado com apenas 2 temporadas Porque não vendia brinquedos e pasmem, até o fracasso do Lanterna Verde acabou influenciando diretamente a série Mas depois de muita reclamação, muitas hashtags, muitos pedidos dos fãs, finalmente eles acabaram voltando muito tempo depois Hi Hi Puffy Ami Yumi Era aquele desenho que acompanhava a história da dupla Puffy Ami Yumi E eu não sei vocês, mas eu só conheço por causa da música dos Jovem Titãs que fizeram a trilha sonora do desenho Mas tirando isso eles não fizeram sucesso e não me fizeram procurar mais sobre Mas enfim, era um desenho até bem divertidinho, engraçadinho, lembrava um pouco alguns animes, principalmente os animes Kodome de comédia Mas ele acabou sendo cancelado por causa da mudança da presidência do Cartoon Network Que não achou que esse desenho encaixava com a identidade visual ou que eles queriam atingir BoJack Hortzman, um desenho adulto bem aclamado, mostrando que sim, desenhos adultos conseguem ser muito bons Principalmente quando se dão liberdade total para seus criadores Mas ainda assim, ele deveria ter 8 temporadas e acabou fechando em 5 Porque a própria Netflix acabou cancelando o projeto E o motivo por que a Netflix fez isso vai variar de site para site Porque eles tem sites que defendem e que não sabem o motivo por que cancelaram o projeto Agora outros afirmam que na realidade a Netflix cancelou O desenho não atingiu a audiência esperada e que ele infelizmente só foi descoberto muito tempo depois The Midnight Gospel Um desenho bem experimental que era tipo um podcast com vários ensinamentos e pensamentos filosóficos Perguntando sobre o sentido da vida, o sentido das coisas Mas acabou sendo cancelado porque ele não conseguiu atingir uma boa base de fãs necessárias para manter o desenho Fire no Space, um desenho muito aclamado e amado pelo público Que conseguiu mostrar também que desenhos adultos eram muito bons e não precisavam ficar limitados a sangue, sexo, violência, palavrão E que no final acabou sendo cancelado por causa da fusão da Warner Discovery que acabou cancelando o projeto Mad, tratava-se do desenho da revista Mad, que era aquela revista de paródia e comédia Que sempre fazia sátira com a cultura pop em geral E chamou bastante atenção pelo seu estilo de animação variável Que era stop motion, 3D, 2D, clay motion E é por conta disso que ele foi cancelado, porque ele tinha vários estilos O que tornava o projeto muito caro e ele não dava nenhum retorno financeiro para a emissora Então eles decidiram cancelar Mas também é um bom motivo por que cancelar é porque, bem O desenho tinha várias referências que ficavam rapidamente datadas e alienavam as crianças Ah, Real Monsters, também chamado de Jovens Monstros, se não me engano Bem, esse foi um dos primeiros desenhos da Nickelodeon que não fez tanto sucesso aqui no Brasil E foi cancelado rapidamente lá nos Estados Unidos Motivo, baixa audiência O que é uma pena, porque a história dele lembrava bastante o Mons S.A. Inside Job Um desenho que era bem aclamado Tanto que tinha o Alex Rush, o mesmo criador de Gravity Falls, participando do projeto Tinha um humor bem inteligente, era divertido Brincava bastante com a teoria da conspiração E apesar de ter a terceira temporada anunciada A Netflix imediatamente cancelou o projeto O motivo é bem simples Porque a Netflix não queria investir num projeto Que nas palavras dele, não era um super sucesso Ou não era um sucesso cult E por ser um projeto muito nichado Inside Job acabou sendo cancelado As aventuras de Jimmy Neutron, o menino gênio Um clássico, Nick Tung, que fez bastante sucesso e chamava bastante atenção Por ser uma das primeiras séries animadas 3D da televisão E foi por isso que acabou sendo cancelado Porque o projeto começou a ficar muito caro E o desenho, apesar de fazer sucesso e levar certo lucro Ele não conseguia se pagar Então decidiram cancelar A nova série do Homem-Aranha, o Homem-Aranha de 2003 Bem, era uma série feita pela MTV E apesar da animação não ter envelhecido bem Os seus temas definitivamente tornam uma série mais adulta e madura do Homem-Aranha Porque trazia algumas coisas mais difíceis de você ver numa série do Homem-Aranha Como por exemplo, insinuações sexuais Violência extrema Sangue Morte Decapitações Alguns palavrões leves E apesar de fazer bastante sucesso e ter bons números de audiência A própria MTV decidiu cancelar Porque o desenho não se encaixava na sua programação Victory Valentino Considerado por muitos o Gravity Falls mexicano Porque, bem, trazia dois irmãos Que investigavam o sobrenatural e os mistérios da cidade de Monte Macabre Só que esse desenho acabou sendo cancelado por causa da fusão da Warner com a Discovery Close enough Sim, é do mesmo criador de apenas um show E vamos lá Vamos começar que o desenho era produzido pela Netflix em parceria com a Warner Bros E era transmitido pela própria Netflix Mas o desenho acabou sendo cancelado porque coisas tem na HBO Max Então a Netflix não poderia exibir Mas a Warner Bros também não pode produzir o desenho na HBO Max Porque tem parceria com a Netflix Ok, Caio, vamos ser heróis Esse desenho simplesmente era muito bom Apesar de meio clichê em muitos pontos Essa era a graça Ele era extremamente clichê E sabia usar muito bem o clichê ao seu favor Mas ele acabou sendo cancelado Porque, bem, ele não chamou tanta atenção E acabou tendo baixa audiência Mas o criador também disse que o Donald Trump Indiretamente é responsável pelo cancelamento da série Devido à oposição da fusão das empresas A TIT e Time Warner Ele é Ode da Terra É um desenho que, bem, eu nunca assisti Mas dizem que é muito divertidinho Bonitinho, fofinho Mas acabou sendo cancelado Porque ao começar que o showrunner acabou abandonando a série Mas o que foi decisivo para o cancelamento do desenho Foi que a própria HBO Max não fez nenhuma divulgação efetiva E o desenho acabou tendo baixa audiência Trem Infinito ou Infinite Train Um desenho bem interessante Porque trazia um conceito muito legal E que cada temporada era um personagem diferente Para resolver uma pendência Para conseguir sair do Trem Infinito Mas ele acabou sendo cancelado Tanto porque a própria HBO Max não fez tanta divulgação E fez pouco caso E ainda afirmaram que o desenho não fazia sucesso com as crianças Mal, mal Heróis de Coração Puro Outro desenho clássico que tinha bastante potencial Mas acabou sendo cancelado por causa da baixa audiência E o grande motivo disso É porque a Cartoon Network não fez uma grande divulgação E passava em horários muito quebrados O que contribuiu para sua baixa audiência Lanterna Verde, a série animada Era uma série que tinha muito potencial Porque tinha um visual bonito com esse 3D Uma história cativante E ainda por cima parece que tinha o Paul Dinho e o Bruce Tinho Ou só um dos dois participando da produção O que tornava as histórias bem mais ricas Porque foram eles que idealizaram Liga da Justiça, Batman, Superman, a série animada E dentre outros Mas o desenho foi cancelado Devido ao incrível fracasso do Lanterna Verde Que prejudicou não só esse desenho Como outros desenhos Wolverine e os X-Men A série mais subestimada dos X-Men Diga-se de passagem E que traz uma visão bem mais sombria E adulta da equipe X Só que ele acabou sendo cancelado Não por baixa audiência Não, não, pelo contrário Até que ele tinha boa audiência Vem de abastante produtos Mas assim como o espetáculo Homem-Aranha Wolverine e os X-Men Foi cancelado depois que a Disney Comprou a Marvel As Meninas Super Poderosas Um clássico cartoon da Cartoon Network Que fazia bastante sucesso E foi um dos mais aclamados E lembrado até hoje Mas incrivelmente Ele chegou a ser cancelado E não finalizado O grande motivo disso Foi porque seu criador Crank McCrane Queria focar em outros projetos Como por exemplo A Mansão Foster Para Amigos Imaginários E de fato A Disney chegou a continuar Sem seu criador Mas depois de um curto período De tempo Eles decidiram cancelar de vez Finalizando a série E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dá seu like Dê sugestões De que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam De ativar as notificações E deixar o like Caso gostem Dos lindos E até o próximo vídeo Tchau